E não vem comigo, sejam bem-vindos a mais um vídeo E depois de muita espera, finalmente Matuê chegou aqui na banda Para dar um dos maiores espetáculos de trap jamais vistos aqui em Angola E hoje nesse vídeo vou fazer um review daquilo que foi esse No Cowboy Blanche Então você vai fazer o básico desse nome da tela, inscrever no canal Para ouvir aqui o que temos a dizer sobre essa crítica desse show Você durante toda essa internet vai ouvir maravilhas desse show Mas aqui não, aqui temos críticas construtivas para fazer Então assista o vídeo até o final E sem mais delongas, deixa, se inscreve no canal, deixa o teu like e bora para o vídeo Bom, como já se sabe, houve alguns adiamentos para conseguirmos chegar até esse show do Matuê Mas felizmente aconteceu E com certeza, tanto a organização e todo mundo que participou no show Não está nem um bocado arrependido Mano, aquilo estava cheio Nunca mais vi a Bahia tão cheia como dessa vez Com certeza teve ali uma concorrência e temos de show Porque também teve Thiaguinho E muita gente foi para o Samba no pé e curtir o Thiaguinho Mas o show do Trepper Matuê aqui em Angola Com certeza foi uma das melhores coisas que teve nesse último final de semana aqui na banda E principalmente porque foi muito bem preparado Principalmente também a ambientação do espetáculo Estava muito boa, eu gostei muito dessa cena Mas claro, estamos aqui para falar de críticas construtivas e positivas para a organização Tem que deixar sempre aquela dica para que coisas mais não aconteçam nas próximas organizações Tanto dos próprios visionários que são os donos desse local O Blanche, também como os outros que possam querer vir fazer e coisa assim do gênero Primeira questão que me chamou a atenção O show abriu as portas a partir das 18 horas Mas o show mesmo só começou a partir das 2 horas da manhã Ou seja, tivemos muito tempo ali Eu pelo menos cheguei lá por volta das 21 horas E passei todo o show ali de pé A espera, a espera disso, a espera daquilo Foi mesmo muito tempo de espera E depois começou, podemos dizer, as atuações dos DJs Porque primeiro teve DJs ali a animarem Mas os DJs, epa, tiveram pouca efetividade nas suas animações com o público Não sei se era a questão de que estavam à espera das pessoas chegarem E assim começar com espetáculo ou algo do gênero Mas demorou muito para a coisa acontecer E a coisa só começou a acontecer efetivamente Lá para uma e cinquenta Uma e tal Quase praticamente duas horas Se queremos ser assim De certa forma taxativos Às duas horas começou as atuações Que foi primeiro com a participação dos cantores angolanos Dos rappers angolanos Começou primeiro com a Young Family YF A YF foi lá, cantou O público vibrou O público curtiu, cantou com a YF E depois tivemos a TRX Que com certeza, no meu ponto de vista Foi com quem os públicos É os públicos Foi com quem o público angolano mais vibrou Mais bodou Mais dançou Se matou E ali, epa, foi uma loucura total Que ficou mesmo uma cena brutal Depois teve os movers Não sei se é por o fato de que os movers Só foram três que fez com que o público não vibrasse tanto Mas mesmo assim o pessoal curtiu Bodou Dançou E foi uma loucura total Magnífico Depois teve também a atuação Do Príncipe Ouro Negro Cantou lá as músicas que muito gostamos E ele chamou também Para a sua apresentação O Presidente de Gasolina E fizeram a apresentação dos Namaíris Que também ficou muito fixe A única coisa que eu achei um bocado triste É que o Príncipe Ouro Negro Presidente de Gasolina Os Namaíris em si Estavam a dar muito Sangue e litro Para animar a população Mas aparece que as pessoas Foram mesmo Para ir curtir o Mambo de Rap Que tal E o Kuduro ali Ficou um bocado balanceado Nessa cena E as pessoas Não curtiram Da mesma forma Como curtiram Os Mobbers A TRX Ou então A Young Family Mas Uma das coisas Que me deixou um bocado triste Não sei se Foi uma questão De organização Ou se o diretor artístico Fez bem aí As medições É que Os cantores angolanos Quando chegaram Para cantar Praticamente Só davam Uma Uma pincelada As músicas Não terminavam E Não entendeu-se O porquê Não sei se Era uma questão Do próprio contrato Que chamaram Principalmente Os cantores angolanos Simplesmente Só para virem Darem pinceladas Coisas de menos De 3 minutos Ou 5 minutos Sei lá Mas Eram coisas Muito rápidas E não Epá Não sentiu Muito bem O que é Que O impacto Que os cantores angolanos Tiveram no show Porque eles Vieram tipo flash Chegou Cantou Uma música A música Não termina Manda outra Cantou outra Música A música Não termina Manda outra A maioria Dos cantores Nem conseguiram Meter Os sucessos Assim Epá Era mesmo Para deixar Cantar Para as pessoas Cantarem Primeiro é que O show Demorou muito tempo Para começar E quando começou As coisas Começaram A ser De forma Muito Corrida De certa forma Muito assustadora E o pior É que parecia Que estava Se fazer De forma Corrida Porque O Matué Tinha que entrar Já no palco Mas só que Quando terminou A atuação Dos cantores Angolanos Demorou quase 15 ou 30 minutos Ou 40 Sei lá Só sei que Demorou muito tempo Para o Matué Subir no palco Porque ainda Precisavam Montar Os equipamentos Para o cantor Brasileiro Subir e cantar É o que deixou As pessoas Com uma certa Raivia Um pequeno E um pequeno ranço Com essa parte Da organização Porque Se era para Fazer Essa espera Essa Maquinaria Toda Porque não Ter deixado Mesmo Os cantores Angolanos Cantarem bem As suas músicas Enquanto Estavam a montar As cenas Do palco Para o cantor Brasileiro Cantar Essa parte Não entendemos Nenhum bocado Mas pronto Matué Finalmente Lá por volta Das Três e tal Ou Duas e meia Subiu no palco Para Quase que Uma hora De show Quase uma hora De show E Cantou Os seus maiores Sucessos Todo mundo Curtiu Todo mundo Dançou Eu pessoalmente Só tinha Quatro músicas Do Matué Que eu não conhecia Por opção Minha Mesmo Porque Normalmente Eu encontro Sempre essas músicas Aí Eu é que não Vou lá Ouvir Tipo Congolândia Ou Gorila Roxo Mas não Deu para Sentir Grandes Diferenças Porque O maior Do repertório Do cantor Eu entrei Na onda Curti E quem tal Minha única Reclamação Diretamente Com o Matué É que Ele Até deu graça Meu Deus Ele pediu Para que As pessoas Fizessem Um mosh pit Para quem não sabe Mosh pit É isso aqui Nós aqui em Angola Nunca fizemos Mosh pit Matué Nós aqui Em Angola Nunca tivemos Essa prática De fazer Mosh pit Principalmente Porque nós Vimos muito Os roqueiros A fazerem Mosh pit Normalmente Os roqueiros Quando fazem Muita parcadaria Mas felizmente Quando o trepe Aculturou Mosh pit Não tem parcadaria É mesmo Só se empurrar A pular O pipo A curtir O que é muito fixe Mas Nós não temos Essa Essa Cultura De fazer Mosh pit Né E querer fazer Mosh pit Aqui E a moça Assaltar Essa É a coisa Que aconteceu Mas eu Quando o cantor Pediu Para fazerem Mosh pit Mosh pit Lixado Que seria Provavelmente O primeiro Mosh pit Daqui Da história Do país Eu até Procurei Algum sítio Onde tiveram A fazer Mosh pit Não tinha Eu andei Ali Um bocado A procura Do local Onde tivesse A fazer Mosh pit Porque eu também Queria se meter Mesmo na onda Curtir Que italia Se meter No meio Se apertar Mas não Encontrei Então Epa Só se Tivesse a fazer Ali no pessoal Da área normal Provavelmente Fizeram Né Porque na zona VIP Aqui tentava Se achar muito Não fizeram Nenhum Mosh pit Mas contudo Resumindo E concluindo Foi um show Foi um show Muito bom Muito Mas muito Divertido Pulei Gastei Para recuperar Minha energia Tive que passar Todo dia Dormir Porque Epa Foi mesmo Muito Mas muito Louco Cheguei aqui Em casa Lá por volta Das sete Eu que saí De casa Às dezenove Não Às vinte e tal Só cheguei em casa Às sete horas Mas contudo Foi mesmo Um show Muito Fijo Epa Para A organização Conseguir superar Esse espetáculo Das duas Uma O chama Todos Né Tem todos Mas o chama Os três cantores Principais Da trinta Para um Que é o Teto Yui E o Matuê De novo Então Então Solução É de buscar Orochi Ou a Man Street Porque Não tem Não vejo Como Um outro Show De trap Aqui na banda A fazer O mesmo Impacto Que o Matuê Teve Foi mesmo Incrível Principalmente Quando ele Começou A cantar As músicas Mais populares A partir Do que Voar Até No final Do show Que ele Terminou Com Kenny Esquece Foi uma Coisa Simplesmente Incrível Chogo Começou Esse foi Mais um vídeo Espero que Vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe um Cado Se inscreva No canal Deixe o teu Like Por incrível Que parece Continua A aparecer Muita gente Aqui Nesse último Mês Fizemos 100 mil Visualizações Temos aqui No canal E eu Estou Muito Feliz Por isso Muito Obrigado A todos Que continuam A vir Aqui A se inscrever A deixar O like A compartilhar Os vídeos Seja os vídeos Longos Ou shorts Que estão A dar Muito Certo Muito Obrigado A todos Então Deixe Se inscreva Deixe O teu Like Assista Esse vídeo Que está Aqui Aí mesmo Lá com o dedo Ou com o cursor Nós Nos vemos No próximo Vídeo Fiquem bem Porque eu Passe